Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tem dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sua escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto pra criança, conto hinos. Mas recebeste o espírito de adoção baseado no colcho, clamamos Abba, Pai. O próprio espírito testifica com o espírito do que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e como herdeiros de Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O sofrimento do presente e as glórias do porvir, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comprados com glória a ser revelada em nós, a ardente experiência da criação aguardada a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a glória da criação será redimida do cativeiro, da corrupção, da liberdade, da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criação é um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoração dos filhos e a redeção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança é o que se vê, não é a esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos? A interseção do espírito. Também o espírito é semelhante, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que santos as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, porquanto aos que não antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a esse também justificou, ao que justificou a esse também glorificou as provas e a certeza do amor de Deus. Quem tiremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos, nós o entregou, porventura não nos dá graciosamente com ele todas as coisas? Quem entenderá a acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes? Quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte do dia todo? Fomos considerados como ovelhas para matadouro? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou, porque eu estou bem, certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os precipitados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Paulo, e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade que Cristo não minta o testemunho comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência tem grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser a anatema separada de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segunda carne, são israelistas, pertence-lhes à adoração e também à glória, às alianças, à legislação, ocultas, promessa deles, são os patriarcas e também deles, descendentes de Cristo, segunda carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém? A rejeição de Israel. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus e não pensamos que a palavra de Deus haja falado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, não por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendências, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, é conceber um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus, quando a eleição prevaleceste, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amém Jacó, porém, me aborreci de Isaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. O que diremos, pois, à injustiça por parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e combadecer-me de quem aprovera, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece, quem lhe apraz, a sabedoria de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à vontade, à sua vontade, quem és tu, homem? Para discutir-lhes com Deus, porventura pode...